Vamos falar do Balança Esporte, tá chegando a hora, alô, nação proletária! Raimundo Macedo, bom dia! Com muita chuva, que bom, né? Isso pra lavoura é espetacular, né? É verdade, pra quem mora nas regiões periféricas... Mas Aracaju também precisa de água, né, rapaz? Claro. Fábio, pois é, ontem a CBF bateu o martelo e já definiu os horários e os dias dos jogos da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem o Confiança como nosso representante, brigando pra passar o ano que vem pra Série B. Tá aí a rodada, né, a segunda fase será aberta no sábado, 19h30, o jogo entre Volta Redonda e Sampaio Correia, e o jogo de volta será no dia 23, em Fortaleza, às 16h, Fortaleza... Aliás, um minuto só, Fortaleza... Aí são jogos de ida, né? De ida, exatamente. Volta Redonda e Sampaio Correia, no sábado, e teremos também no sábado Fortaleza e Tupi, jogos de ida. E no dia 23, eles, quem jogam fora, vão jogar dentro de casa. Aí no domingo, nós teremos o Confiança e São Bento, jogo marcado para as 7h da noite. Domingo, dia 17, na Arena Batistão, Confiança e Tombense. E na segunda-feira, lá em Tombos... Confiança e São Bento, né? É, Confiança e São Bento. E na segunda-feira, em Tombos, Tombense e CSA. Pense numa cidade longe, viu? O quê? É mais perto do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte. Exatamente na zona da Mata, em Minas Gerais, o CSA vai jogar em Tombos, né? Contra o São Bento. E o Confiança, no domingo, atuando contra a representação do São Bento. Olha, a diretoria ontem também definiu os preços dos ingressos para o jogo contra o São Bento, domingo, aqui na capital. A cadeira, os setores azul e vermelho, R$ 30,00. E o setor branco, R$ 60,00. A direção do Confiança justificou essa majoração nos preços dos ingressos. O Confiança precisa pagar a premiação do elenco. É um jogo decisivo. O Confiança pode dar um passo importante para ganhar a vaga para a Série B. Precisa vencer esse jogo. E a diretoria entendeu que esse é o momento da Precisa também contribuir. Tivemos um público fantástico no jogo contra a Fortaleza. Eu não tenho dúvidas que no próximo domingo também o Matustão vai ficar repleto. Ou você tem dúvida disso? Nenhuma dúvida. É, bem, veja, realmente o ingresso do jogo passado foi R$ 10,00. A diretoria fez uma promoção. Esse agora R$ 30,00. Mas eu acho que a torcida, eu sei que é caro, que o povo está sem dinheiro, o Brasil vive um momento de dificuldade. Mas é o momento que o time mais precisa de sua torcida. Como você disse, também tem que ter dinheiro para poder pagar os custos de uma classificação. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Matustão vai receber talvez um dos maiores públicos da sua nova era, como a Arena Matustão, no próximo domingo, 19 horas. Sua capacidade total, também eu não tenho dúvida disso. Agora, eu vou até mudar esse discurso, viu, Fábio? O brasileiro está com dificuldade, alguns brasileiros, porque outros não. Por exemplo, o cara que não contribuiu para ser governador, e tem uma pessoa de governador, você queria, não era, Fábio? Hein? Seis meses como governador, você queria? A pessoa, você passa seis meses como governador e sai aposentado, não. É, sem contribuir, é por isso que nós... Se você contribuiu, é um direito. É, você viu como um assunto puxa o outro, agora eu estou plagiando, meu querido Hélio Tarias, né? O Hélio Tarias, uma grande figura. Pois é, então, vamos mudar esse discurso, dizer, não, o Brasil passa por dificuldade, não. Alguns brasileiros passam por um momento difícil, né? Agora, alguns não, estão com um sorriso na orelha. Pois é, o cara não contribuiu e tem uma pensão de 30 mil reais, tem coisa melhor. Mas vamos mostrar ao povo na rua a empolgação do Confiança a caminho da Série B. Faltam duas partidas, Confiança batendo a trave em 2008, 2015, né? E agora vai tentar passar para a Série B, confira. A camisa do time do coração saiu do armário. Os torcedores do Confiança iniciaram a semana com um sorriso no rosto. Felizes com o resultado do time. Todos os torcedores do Confiança, todos alegres, coração aberto, rindo, com risada. Teve que sair do armário porque o dragão foi para cima, conseguiu a classificação suada e vamos que vamos para cima do São Bento. Eu, por exemplo, esperava a Confiança chegar onde chegou, porque o time era fraco. Mudou de teco, chegou, ganhou quatro, foi cinco partidas em seguida e está aí, nas semifinais. Quem trabalha, Deus ajuda. E o Confiança mostrou talento, mostrou competência, mostrou que segue para o seu estado menor da federação, mas um estado de respeito, de moral. O time azulino andou desacreditado pela torcida, mas deu a volta por cima. Em Arapiraca, venceu o Asa por 2x1 e está entre os quatro times do Grupo A que passaram a próxima fase na Série C. E diante dos resultados expressivos, até quem torce para outros times, nesta campanha diz que passou a ser Confiança. Eu fiquei muito feliz, porque o Confiança venceu. Apesar, não vou mentir, eu torço pelo Sergipe. Agora, se eu tiver 500 mil contras, 300 mil contras, 500, eu daria de presente àqueles jogadores, porque eles foram maravilhosos. Muito obrigado por tudo. O Futebol Sergipe Bano era para ser melhor se houvesse uma organização. Embora o Confiança hoje representa bem o estado de Sergipe, parabéns para a torcida do Confiança. Embora o Sergipe, vai reconhecer o trabalho que os dirigentes do Confiança estão fazendo, com bastante responsabilidade. E a expectativa é grande para o próximo jogo. E a torcida garante, vai estar presente para incentivar o Dragão. Com certeza, domingo eu estarei. Vou pela primeira vez. Fui contra o Fortaleza, fui ver contra o CSA e quero ir contra o São Bento. O Confiança é o time que vai representar o nosso estado, é o único que está agora em uma fase boa. E o Confiança está chegando, ele está chegando, levando o nome do estado de Sergipe lá fora. E com isso vai trazer economia para o nosso estado. Quer dizer, o Confiança chegando lá, vem times grandes jogando aqui no nosso estado. A expectativa é que nós vamos ter mais um jogo mais difícil, um jogo de mais dificuldade. Mas nós vamos torcer e vamos procurar jogar mais com tranquilidade para que a gente possa vencer essa partida. E que é a partida principal essa, que é para a gente levantar o caneco. A torcida vai lotar mais uma vez a Arena Batistão e rumo à classificação inédita para a Série B. Que bom, para rever alguns amigos, né, rapaz? Era o tio dos Araújo, se tivesse 300 ou 500 mil, ele dava o jogador. Gostei, ele chorando, né, rapaz? E é torcedor do Sergipe, né? Eu acho que é o sentimento... A Dilso do Biscoito vai vender muito biscoito. E o rapaz disse o seguinte, vamos sair do armário, mas é a camisa, né? Porque quando ele disse, vamos sair do armário... Teve gente que comemorou aqui, né? Teve gente que já disse, oi, vamos sair do armário, foi a camisa que ele quis dizer, né? Eu acho, Fábio Henrique, que é o sentimento sergipano. Está na hora, não importa se você é Itabaiana, se você é Sergipe, porque para todos nós envolvidos no futebol, a passagem do Confiança para a Série B vai ser muito importante. Vai motivar sua própria torcida, que está orgulhosa da campanha que realiza. Estava no inferno, de repente pode ir para o céu, mas isso é o futebol. Então eu acho que esse é o sentimento que nós devemos ter. E empolga o próprio empresário, que precisa acreditar mais no futebol. Futebol hoje é um segmento importante, gera uma economia, a prova é que Estados Unidos, a China estão investindo alto, porque o futebol é uma economia muito forte. E tomara que o Confiança consiga seus objetivos, que o Confiança possa passar para a Série B. E a rodada, aliás, e o pontapé vai ser a partir do próximo domingo. Fazer um bom resultado em casa contra o São Bento, não é um time bobo, é a defesa menos vazada da competição. A Confiança precisa tomar cuidado disso agora. Tem que pensar em ganhar. Fazer um resultado em casa para tentar uma vantagem no jogo de volta no dia 24 lá em Sorocaba, São Paulo. Muito bem. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.